Olá, opa, eu me confundo com o que eu estou entendendo as coisas nas mãos, desculpe. Olá, esse é o seu ex-tricô cantando o coracinho. Nós temos dois casos, hoje eu estou de vã, porque eu vou me autoanalisar, porque fala de família. E família todo mundo tem, né? Todo mundo tem esqueletos no armário. O primeiro fala do pai e da madrasta. Assim, me chamo, prefiro que não seja divulgado, avisa antes, se eu não tivesse lido eu teria falado. Tenho 20 anos, perdi minha mãe aos 10 anos, meu pai ficou muito abalado. Mas com o tempo surgiu a necessidade de ter alguém, só me apresentou a primeira namorada após 5 anos do falecimento da minha mãe. Até ele chegar à atual namorada, ainda passou por dois outros relacionamentos, todas eram mais jovens e tal. Meu pai agora namora uma mulher 22 anos mais jovem que ele, já tem uma filha menorzinha que é um amor. No começo eu não me adaptei muito bem, porque ela é moradora de uma comunidade. Não tem escolaridade... Comunidade é o quê? Favela? É favela? É? Não tem escolaridade e tem um estilo de vida totalmente diferente do nosso. Não achava que ela combinasse com meu pai, que apesar de ter nascido em família pobre, conseguiu ser bem sucedido. Mas esse meu preconceito foi imediatamente quebrado. Frequentava a comunidade e via super bem com todas as diferenças que realmente existiam. Ela virou a minha melhor amiga, um pedaço da minha mãe e tal. O que eu não conseguia contar pro meu pai, era com ela que eu conversava. Só que há cerca de um ano eles tiveram uma briga homérica, porque meu pai quis terminar com ela após desconfiar de uma traição. Tal adultério, que a mesma parecia fazer questão de me fazer enxergar. Pra se vingar, num domingo em que meu pai não estava em casa, ela entrou aqui com a chave que tínhamos confiado. Conversamos, brincamos. Estranhamente, às sete horas da noite, ela começou a arrumar a casa. Estranhei, resolvi ficar perto. Porque já sabia do histórico de barraqueira. Não enxerguei nada demais e voltei pro meu quarto. Um pouco depois ela se despediu de mim e foi embora. Quando meu pai chegou, veio me mostrar. Ela tinha rasgado todas as roupas dele, sapatos de couro e tudo de mais caro que ele possuía. E tudo psicopaticamente arrumado. Calças e blusas picotadas, enfileiradas no armário. Depois de meia-noite, o telefone de casa tocou, atendi era ela. Falou comigo como se nada tivesse acontecido. Eu nunca me meti nas brigas dos dois, mas dessa vez eu fiquei realmente incomodada. Eu questionei o porquê dela estar agindo normalmente depois do que fez aqui em casa. Isso foi o suficiente pra ela querer me destruir. Na segunda-feira seguinte me deu um estalo e resolvi entrar no meu antigo Orkut. E pra minha surpresa estavam lá dois depoimentos gigantes falando coisas horrorosas ao meu respeito. Dizendo que eu só vejo meu pai como um cofre de dinheiro, que eu sou sujo. E que não posso virar mulher porque Deus condena. Sendo que a mesma ainda é sustentada pela mãe e o pai de sua filha. E me confessou também sua bissexualidade. Eu sou gay, meu pai sabe desde sempre e somos muito bem resolvidos. Mostrei aquele horror pro meu pai, que logo prometeu nunca mais olhar pra cara dela. E me contou muitas coisas que ela criava sobre mim. Que eu era maconheiro, que trazia homens aqui pra casa, que já fui pro motel fazer orgias. Tudo isso pura mentira. O mesmo ela fazia comigo, inventava histórias cabeludas sobre meu pai. Mas ela não se deu bem, porque eu e meu pai temos uma ligação muito forte de confiança. Alguns meses depois, senti meu pai estranho e comecei a desconfiar de que os dois estavam se encontrando. Um dia eu questionei e ele me confirmou. Pra minha tristeza, eles voltaram. Em uma conversa eu perguntei o que ele fez, o que fez ele tomar essa atitude. Fiquei assustado com um discurso totalmente contrário ao que ele falava antes. Pra segurar a harmonia entre mim e meu pai, voltei a falar com ela. Depois de meses sem nem olhar pra cara dela. E até agora, ela não veio conversar comigo sobre tudo isso. Apenas um breve desabafo por telefone. Não consigo mais confiar. Não sei se volto atrás e corto relações com ela de novo. Ou se conto pra ele que eu sabia da sua traição e que não contei antes por medo. Gente, ó, sério. Muita, muita responsabilidade que não é tua, cara. A responsabilidade é do teu pai. Ele já sabe de tudo isso. Você tem... Você mostrou os negócios do Orkut, os testimonials lá e tudo. E ele sabe com o que ele tá se metendo. Se afasta disso aí, meu. Uma pessoa que faz isso uma vez, vai fazer de novo. É aquela velha história do cara que acaba se casando com uma pessoa que traía o antigo marido. Ah, comigo ela não vai fazer. Vai sim. Vai sim é caráter. Caráter não é uma coisa que se muda, entendeu? Caráter é imutável. O caráter dessa aqui, ela já mostrou qual é. Se afasta. Esse é o meu conselho. E outra coisa, imprime e deixa bem documentadinho as coisas que ela escreveu pra você. Se você ainda estiver no Orkut, o que você faz? Isso eu aprendi faz pouco tempo. É bacana. Em vez de ir em delegacia, você vai direto no cartório. E no cartório, eles abrem os links e eles autenticam a tua impressão, os teus prints, como verdadeiros. E isso aí é prova. Deixa guardadinho numa pasta. Deixa com você, porque essa mulher vai aprontar de novo. Depois você me conta. Não tenho mais contato com isso. Pra que ter contato com isso? Não é tua mulher? Não é tua mãe? Olá, meninas. Sou eu, duas. Zé, não tá aqui. Tá, tá. Meu nome é B. Tenho 25 anos. Sou advogada em início de carreira. E ralo muito pra poder ter minha independência financeira. O que até o momento ainda não foi possível. Meu problema não é um problema de relacionamento, mas não deixa de ser amoroso. Quer dizer, em partes, não deixa de ser de relacionamento. O problema, no caso, é de ordem familiar com a minha mãe. Minha mãe se separou do meu pai e eu tinha dois anos de idade. Foi uma separação muito tumultuada. Meu pai sempre foi muito presente na minha vida. Nunca me deixou faltar nada, tanto em relação à grana quanto ao afeto. Eu sempre fui muito ligada à minha mãe, às vezes até demais. Hoje, percebo que ultrapassamos muito o limite de privacidade uma da outra. Meu pai se casou de novo quando eu tinha cinco anos e vive até hoje com a mulher dele. Já minha mãe foi se casar novamente quando eu tinha dez anos. Antes desse casamento acontecer, ela teve diversos namorados, até que ela encontrou um amigo de adolescência e se casou novamente. Esse casamento durou aproximadamente dez anos e foi muito traumático. Minha mãe, em busca da família perfeita, se anulou completamente e era a pessoa mais submissa do mundo. E ela nunca foi assim. Esse cara era um louco ciumento. Eles tinham uma diferença de idade de 17 anos. Ele já havia se casado duas outras vezes. Sempre teve a fama de muito galinha, mas com sua lábia conseguiu convencer minha mãe de que tinha mudado. É a velha história, né? Não muda. Esse tipo de gente não muda. Em uma busca desesperada por se enquadrar nos padrões da sociedade, ela resolveu embarcar nessa. Ele traiu ela diversas vezes e no início do relacionamento deles eu era uma criança de 10 anos. Esse cara sempre disse que me via com minha filha e aproveitando-se disso e da minha ingenuidade, abusou muito de mim. Não chegou às vias de fato, mas me encoxava, me beijava muito, passava a mão em mim. Ai, gente... Sempre fazia isso quando minha mãe não estava perto. Ele fez umas quatro vezes. Eu não entendi o que estava acontecendo. No começo pensei que fosse um carinho paternal, mas me incomodava e eu comecei a evitar momentos a sós com ele. Eu nunca contei isso pra minha mãe, talvez por medo e tal. Minha mãe, com a ajuda de muita terapia, se separou dele e nunca mais conseguiu ter um relacionamento sério. O comportamento dela é de uma menina de 15 anos que descobriu a vida agora. Eu sei que a vida dela é que ela faz o que ela quiser. Há três anos e meio, ela adotou a minha irmã recém-nascida e hoje é a coisa mais importante pra mim. Minha mãe continua solteira, logo a figura masculina não existe pra minha irmã nem de avô, pois meu avô faleceu quando eu tinha três anos. Minha mãe se esquece que tem uma criança em casa que precisa dela e simplesmente continua saindo pra tudo que é tipo de balada, viajando e deixando a menina com a babá. E o pior é que ela arruma a cada hora um namorado e leva pra dentro de casa. Pra vocês terem uma ideia, em três anos ela teve cinco namorados diferentes. Eu acho assim, ela pode se envolver com quantos caras ela quiser, desde que não envolva a minha irmã nessa história. A menina já é super carente de pai e a cada hora ela vê uma pessoa diferente dentro de casa, se apega com essa pessoa, dá três meses e minha mãe termina. Isso me machuca muito. Faz um ano e meio, mais ou menos, eu contei pra ela o que aconteceu comigo e com o ex-marido dela. Ela ficou muito mal, me pediu perdão por não estar presente, pra não enxergar o que acontecia e tal. Pensei que isso fosse ajudar ela a perceber que não dá pra envolver uma criança com qualquer um que aparece. Hoje eu não moro mais com ela. Com 17 anos eu saí de casa Eu acho que o fato de eu ter um namorado sério há quase quatro anos deve irritá-la profundamente. Quando ele está namorando, nós somos a melhor companhia do mundo, mas quando ele está solteiro, ela parece que meio que torce o nariz pra mim. Por isso, falo que ela parece um adolescente. Quando convém a ela, está tudo bem. Quando não, ela faz sininha. Sei que toda essa é a história da minha irmã, mas justamente pra eu não me envolver e não sofrer com isso, falei pra minha mãe que eu não quero mais me envolver nem conhecer os namorados dela. Ela surtou. Tentei explicar essa coisa da minha irmã, mas ela falou que a filha é dela e ela cria do jeito que quiser. Ela apelou demais e falou que enquanto eu ainda precisar do dinheiro dela, tenho que obedecê-la. Porém, eu não recebo mais um centavo dela. Me sustento com o meu salário e com a ajuda do meu pai. Só que a casa onde eu moro, apesar de estar no meu nome, foi ela quem comprou, assim como o meu carro. Então, então assim, que tem um problema, parece que super tem. Parece que você é uma pessoa super esclarecida e está vendo de fora uma coisa que você sabiamente, saudavelmente, se afastou pra ver. O que eu sugiro aqui, que é bem legal e que dá uma clareada nas coisas, é uma terapia de família. Não sei se a sua mãe vai aceitar, mas eu acho que dependendo do acordo que você tiver com ela, aceita. Do acordo e da conversa que você tiver com ela, dependendo do tom da conversa. Sem atacar, sabe? Falando, olha, a gente precisa, pra gente se dar melhor. Terapia é uma coisa tão boa, terapia de família é uma coisa tão boa. Você diz aqui, que no começo, vocês sempre foram muito ligadas, às vezes até demais, que ultrapassaram os limites da privacidade um da outra. Continua ultrapassando. E se esse ciclo não for quebrado, e só vai ser quebrado com uma terapia, vai ser ruim pra todo mundo, inclusive pra sua irmãzinha. Então não é bacana, assim. É legal cortar esse ciclo agora, e a única forma de fazer isso é com uma terapia de família. Não é com uma conversa, não é com o seu pai, com o namorado dela, ou com o seu namorado, não é. É só com uma terapia familiar mesmo. Eu super aconselho. Se você precisar falar mais, escreve mais pra gente. Mas eu acho que é, essa é uma solução simples, e que, como no caso tem amor aí, subjacente, né, tem um amor permeando essa história inteira, vai ser super fácil de vocês resolverem. Eu espero que fique tudo bem, principalmente pra tua irmãzinha. Então é isso. Foi sério hoje, né? Muito sério. Mas enfim, é isso. A vida não é feita só de risadas. Beijo! A vida não é feita só de risadas. 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 A vida não é feita só de risadas.